Oi, tudo bem? É, eu sei que é meu. Tira a oportunidade de poder enviar essa mensagem e tem um pouco tempo, não dá pra perder tempo. Então se concentra na missão, aperta pelo que vai. Esse é o caminho, não tenha medo. Escuta bem, a Maria vai virar. Mas para que isso aconteça, atrapalhe, fatia, atrapalhe. E as suas margens irão construir o nosso pé. Aqui quem fala é a Rafaela Beck, 9 de nove de nove mil e dezenove. Cão do Rio de Janeiro. Glória a cruz! Vai! Vai falar o que vai falar o que vai falar o que vai falar. Primeiro mundo não tá ligado, que é caso sério. Com a cara da paia, às vezes sem ter critério. Levado, 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 sendo parte do mistério. Trabalhar pra prosperar, ascensão do império. Olha meu mano, primeiramente, graças a Deus vou viva. Não dá pra saber o que vai acontecer quando você vive nessa vida. Marginalizada, fraca, estagnada, porém abençoada por alguém maior do que eu. Cheguei com força, tomara que não feche em tosca. Com a dona sim, passa um braço pra mim que eu vou sobrar pra cara dos coxa. What, I'm sorry, se te ofender eu não sabe. Vem bem confusa ou nada, deduza, me chama pra tomar um pog. E olha só como o jogo virou. Duna, você liga a TV, nós tá na topo. E abre espaço pras dona, sem dancer no nariz. Que elas já chegam no estilo imperatriz. Viver com o mundo, tá ligado, tem caso sério. Tanta a cara, tapa e às vezes sem ter critério. Levado, levado, sendo parte do mistério. Trabalhar, trabalhar, esperado, ascensão do império. Especialista em destruição, examina. Encabeçando a revolução, examina. Pronta pro combate, só causando alarde. Assim me migalarde, consciência limpa, tô fazendo a minha parte. Autoridade, a dama que se fez respeitada. Dignidade, do tipo que entra e sai consagrada. Não tem mais jeito, vai ter que mostrar respeito. Nem fica rolado, segura pro lado e vê o império crescendo. Viver no mundo, tá ligado, tem caso sério. Tanta a cara, tapa e às vezes sem ter critério. Levado, levado, sendo parte do mistério. Trabalhar, fraco, será ascensão do império. Viver no mundo, tá ligado, tem caso sério. Tanta a cara, tapa e às vezes sem ter critério. Levado, levado, sendo parte do mistério. Trabalhar, fraco, será ascensão do império. A Mária Batina. 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 Obrigado.